A retinopatia diabética proliferativa é uma alteração da retina causada pelo diabetes que acomete o olho. No caso do termo proliferativa, é uma situação em que a diabetes ocular está em um estágio muito avançado, comprometendo muito os tecidos retinianos. Neste caso, são vasos alterados lá no fundo do olho que podem causar hemorragias graves, áreas de má circulação e até mesmo descolamento da retina. Portanto, todo paciente diabético deve ser visto com uma certa frequência para detectar se ele tem alguma alteração no fundo do olho, para evitar que essa doença progrida nessa forma grave. Sendo assim, todo paciente diabético que tenha alguma alteração no fundo do olho deve ser feito exame periódico para que se evite uma evolução para essa grave forma dessa doença.